Um caminhão carregado com mangas tombou ao contornar o trevo de realeza. O caso foi registrado no cruzamento das rodovias 262 e 116. De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção e tombou na entrada de um posto de combustíveis. Apesar do acidente, o motorista do caminhão escapou ileso e nenhum outro veículo foi envolvido neste acidente. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. O trânsito foi interrompido em uma das pistas para o transbordo da carga e o destombamento do veículo do caminhão que você vê aí com as rodas de lado. Deitou nas margens aí da pista, aquele cruzamento, quem conhece muito bem, que vai para Muriaé ou vai ali para a região de Vitória, sabe muito bem a intensidade do trânsito naquele local.